Alisson, bom dia. Acho que é importante saber de você, a gente viu a sua trajetória, como você vem construindo, de um momento de muita desconfiança por parte da torcida. Até o Paulo Gomes chegou a falar em algumas entrevistas que, poxa, o menino não pode jogar aqui, que mal começa o jogo, já estão criticando, já estão falando dele e tal. E você vem num processo de recuperação, de confiança, com bons jogos recentemente sendo feito pelo Botafogo. Como é que você viu todo esse caminho seu aqui no time, essa evolução para superar essa desconfiança? Acha que ainda tem muito a fazer ainda? Como é que foi todo esse processo? E o que você ouviu de cobrança, de crítica, para chegar nesse momento atual? Primeiramente, bom dia a todos. Bom, primeiro que, obviamente, a gente trabalha no mundo do futebol, a gente sabe que tem esses momentos na nossa carreira e a gente tem que estar preparado mentalmente para tudo o que vier. Confesso para você que vivenciar é um pouco mais difícil do que você já criar na sua cabeça que isso pode acontecer. Mas é aquilo, né, cara? Acredito muito no trabalho, né? É um perfil muito meu. Então, às vezes, a gente é melhor a gente só tentar ouvir e absorver e seguir trabalhando, porque a gente sabe que ir lá na frente pode ser recompensado. E é isso que veio acontecendo na minha vida. Obviamente, teve o apoio total dos companheiros, do Paulo Gomes e da comissão. Isso também me ajudou muito a criar mais confiança ainda. Enfim, agora é desfrutar do momento, aproveitar essa boa fase e, se Deus quiser, ainda mais. Ah, Alisson, bom dia. Também um alívio de boa parte agora do sistema defensivo estar já em fase de transição e poder já jogar contra o Vila Nova. Bom, cara, alívio, assim, não posso dizer por completo pela fase que a gente ainda está, né? A gente seria hipócrita falar, porque só porque a gente ganhou um jogo a gente fala que está tudo bem. Mas, obviamente, a gente gera mais confiança, né? Uma vitória muito importante durante uma grande equipe que está, que é o Santos, para subir. Obviamente, também ressaltar os outros jogos contra o Palmeiras, que isso demonstrou da nossa grandeza contra o maior time da América Latina. E a gente vai pescando coisas ali, de um jogo do outro ali, e isso vai nos dando mais confiança para a gente encaminhar no campeonato. Ah, sim. Ah, isso daí pode ficar tranquilo. A gente já trabalha junto há muito tempo, já esses meses todos nos treinamentos. Isso daí pode ficar tranquilo, isso aí não tem nada de mais, não. Sim, claramente. Claramente. Todo mundo está no campo, isso é o livro para a gente. Independentemente seja o Matheus Costa ou o Bernardo, está todo mundo bem trabalhando no campo, isso que é o mais importante para a gente. O Alisson, bom dia. Ainda sobre a questão das críticas e tal, até exagerada, ao meu ver, como que você lidou com isso psicologicamente? Falando do Alisson pessoa, não do Alisson jogador. Porque você já há um bom tempo, no meu ver, é um dos jogadores mais regulares da equipe, você até falou de uma boa fase, uma volta por cima, assim. E, no meu ver, também, as críticas até eram desproporcionais. Mas como que você lidou com isso como pessoa mesmo? Se isso, de fato, te atrapalhava no seu dia a dia, no seu trabalho, nos treinamentos ou até em jogos? Como que foi lidar com esse momento dessas críticas descabidas? Bom, primeiramente, acho que aqui ninguém gosta de chegar no seu trabalho e ser vaiado, convenhamos. A gente procurar, no dia a dia, ali, se rodear das pessoas que a gente gosta, de pessoas que realmente se importam com a gente, isso é muito importante. E, enfim, não pensar nisso, entendeu? A gente tem ali, depois de algum jogo, a gente fica frustrado, obviamente, por causa da derrota, das vaias e tudo mais, só que a gente tem que digerir isso o mais rápido possível, porque não dá tempo. A cada três dias a gente tem um novo jogo e a gente pode ser jogado de uma maneira diferente do que a gente já foi jogado de um jogo. E a gente acredita nisso, a gente acredita nesse processo, pelo menos eu acredito muito nisso, acredito que a gente pode jogar um jogo mal, outro a gente pode jogar bem, enfim, de herói para vilão. E isso foi muito importante para mim. Alisson, e dentro desse processo, às vezes pode até acabar te atrapalhando você jogar fora da sua posição. E você, em alguns jogos, jogou até como zagueiro ali pela direita. Você até na sua apresentação falou que também poderia jogar de zagueiro, mas a sua posição de origem como lateral. Você se considera um coringa, isso é uma característica sua, não vê problema em determinado jogo ou outro, fazer também a função de zagueiro ou quer jogar mesmo de lateral, qual é a sua preferência? Então, cara, a minha preferência é aquilo que o Botafogo querer. Estou aqui disponível totalmente de Botafogo, é o que eles acharem melhor para mim, eu vou estar jogando, me dando o meu máximo, é meu trabalho, é esse, não tenho muita preferência. E é isso, não tem muita coisa, não. E é diferente de jogar? Ah, cara, a diferença é um pouco da característica, né? O lateral tem que ser mais um pouco ofensivo, o defensor tem que ser um pouco mais conservador. Mas o futebol, no final das contas, ali dentro do campo é jogado, cara. Às vezes a gente faz todo um trabalho ali pré, às vezes na hora do jogo é completamente diferente, a gente tem que se adaptar ao máximo e o importante é você saber se adaptar ao jogo o máximo, o mais rápido possível. Ah, Alisson, o Paulo Gomes já chegou a falar um pouco sobre o Vila Nova, você também tem acompanhado a campanha deles, que prestar atenção nesse jogo para tentar sair da zona de rebaixamento? Então, sobre o Vila Nova, a gente sabe algumas coisas da equipe deles, obviamente acompanhei ontem o jogo, foi ontem o jogo deles, né? Que eles ganharam ontem, foi ontem? Foi. Eles ganharam o jogo ontem, a gente viu que foi sofrido lá no final aos 90. A gente se prepara, já tem duas, vai fazer duas, a segunda semana é agora. A gente acredita muito nas semanas cheias que a gente tem. Toda semana cheia que a gente teve, a gente conseguiu ter bom resultado ali no jogo. Então, a gente está trabalhando muito nisso, está trabalhando em todos os aspectos possíveis. Alisson, coincidentemente ou não, a primeira vitória do Botafogo no campeonato veio na única partida que o Paulo iniciou, atuando numa linha com quatro defensores, por mais que no momento sem bola ali o João dava uma baixada ali para complementar, mas foi majoritariamente uma linha com quatro defensores, né? Você, sendo esse lateral, que às vezes é ala, que às vezes faz ali a primeira linha como zagueiro, você tem uma preferência por um sistema de jogo? Olha, particularmente não. Não tenho uma preferência e também não vejo isso como uma linha de quatro ali, né? Vejo mais um jogo, mais à vontade que a gente possa fazer. Alisson, só, na quinta-feira você, o Lucas Dias e o Chapo vão ser julgados para aquela expulsão contra o Mirassol. E você pode pegar de um a seis jogos. Está tranquilo em relação a isso? O que você está à expectativa para o julgamento, hein? Que isso, que isso, que isso. Confio totalmente aqui no Botafogo, acredito que o nosso advogado vai fazer um bom trabalho e está tudo certo.